Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de inscritas que tiveram visagens com formas de homens assustadores. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Meu nome é Eliane, sou do Rio de Janeiro. Primeiramente gostaria de parabenizar pelo canal. Não conhecia, conheci através de uma amiga e gosto muito, sou membro inclusive. O relato que eu gostaria de contar aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu tenho uma irmã chamada Adriana e a gente, quando eu era mais nova, a gente saía muito, gostava de sair. O Rio de Janeiro era bem animado, né? A gente saía para o baile. Mas teve uma noite, a minha mãe falou assim, não vai não. Eu já não estava muito afim de ir, estava cansada, mas eu ia mesmo assim. Quando minha mãe falou isso, eu decidi ficar em casa. Mas a minha irmã Adriana, como sempre, ela era muito animada, gostava de sair e tal. E todas as pessoas que iam para a gente, nossos amigos e amigas, não moravam... a gente morava em ruas próximas, mas a gente não morava na mesma rua. Não tinha um amigo que morava na nossa rua. A gente quando vinha dos bairros, enfim... cada um ia entrando na sua rua e ia embora. Eu e a minha irmã entravamos na nossa rua e ia embora. Só que nesse dia a minha irmã ia estar sozinha, né? Porque eu não fui. Então ela foi, se divertiu. Na volta, na madrugada, por volta de três e meia da manhã, todo mundo foi entrando nas suas ruas. A minha irmã chegou à nossa rua onde a gente morava, ela entrou. Não tinha ninguém na rua, né? Treze ou treze e pouca da manhã. Ela virou a nossa rua e ela observou, ela percebeu que tinha... na outra esquina, a gente morava no meio de uma rua. Tinha um homem, um homem de... ela descreveu ele como um homem alto, com uma capa preta e uma cartola na cabeça. Era uma encruzilhada. E na medida que a minha irmã ia andando, ele estava meio que de costas para onde a minha irmã estava, na direção. Só que ele se virou e ele viu que a minha irmã estava vindo. E ela disse que ele começou a descer, tipo assim, era tipo uma ladeirinha. Ela vindo para chegar no nosso portão e entrar e ele começou a descer. Então ela ficou assustada, né? Só ela sozinha vendo aquele homem alto, com uma cartola na cabeça e um... tipo um sobretudo, né? Um preto. E ela começou a acelerar o passe. Na medida que ela acelerava o passe, ele também acelerava. Só que ela deu... estava bem perto do meu portão e ela disse que deu uma correia e entrou. Ela chegou muito, muito pálida, gritando. Aí a gente se assustou, minha mãe saiu e ela chegou muito pálida, muito pálida. E aí foi aquele alvoroço, muito rápido, minha mãe abriu a porta e ela falou... Não, tinha um homem, tinha um homem. Meu pai foi no portão, não viu homem nenhum. E não deu tempo dele chegar na outra esquina ou correr para onde ele estava. Entendeu? Ou ele tinha que entrar na casa de alguém ou sumir. E aí a importância de se ouvir a mãe. Eu nunca mais, depois disso, eu nunca mais, se a minha mãe falasse, olha, melhor não ir não, eu não ia. Eu sempre fui assim. A minha irmã era mais atrevida, mas depois disso, nunca mais ela saiu quando a minha mãe falava, ó, é melhor não ir hoje em outro. Ela não ficou para ver o que era, a gente não sabia o que era. Coisa boa não era. Uma encruzilhada, três e meia da manhã, né? Esse foi o meu relato, eu agradeço, muito feliz esse ano, desejo sucesso, que Deus abençoe você, sua família e todos os inscritores do canal. Um grande abraço. Feliciano, sou a Margarida da Bahia. Isso aconteceu no ano de 2016, em dezembro de 2016, aconteceu esse relato. E a minha filha caçula, ela tinha mais ou menos, ela tinha oito meses de idade. Eu estava com ela, colocando ela para dormir. Isso já era seis horas da tarde, e o meu esposo tinha sempre o costume de sair para a casa da minha sogra nesse horário. E ele levou a outra minha filha mais velha para a casa da minha sogra. E eu fiquei com a minha filha caçula, na sala, em pé, assistindo TV e com ela nos braços, colocando para dormir. De repente, senti vontade de olhar para a porta do meio, que divide a sala com a cozinha. Quando eu olhei, eu vi um ser em pé, a dois metros e meio de distância de mim. Quando eu vi, eu me paralisei toda. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia sair do lugar. Então, eu não senti medo, mas eu fiquei paralisada. Eu olhei no rosto desse ser e tentava entender quem era aquela pessoa. Mas tinha uma neve, uma fumaça que cobriu o rosto e eu não conseguia ver. Eu apenas percebi que estava descalço. Eu usava uma calça jeans preta, uma camiseta branca, mas tinha uma neve que tampava o rosto. E eu fiquei ali paralisada, olhando para a face daquele ser que eu não conseguia enxergar. De repente, do nada, esse ser, ele na velocidade muito rápida, ele rodou a mesa da minha cozinha e passou pela porta dos fundos muito rapidamente. E ali, depois que tudo isso aconteceu, eu fechei as portas e janelas da minha casa e fui contar o que havia acontecido para minha mãe. Mas é uma coisa que me marcou muito e até hoje eu nunca esqueci. Obrigada. Boa noite, Feliciano. Boa noite, amigos do canal. O relato que eu vou contar agora aconteceu com uma amiga minha, né? O nome dela é Vânia. Então, ela me contou uma vez que... Aqui em Vila Isabel, né? O baile do Brizalão. Logo quando o Brizalão foi inaugurado. Ela disse que gostava muito de ir para o baile. E a ela e uma amiga dela, chamada Carla. Ela disse que sempre vinha de madrugada para casa, né? Davam umas certas horas lá do baile. Duas horas da manhã, elas vinham para casa. E aí, em determinado lugar, né? Porque você sabe que aqui em Vila Isabel a gente é pobre, mora no morro. E aí a gente subia as escadas, né? A chegar até a nossa casa. Naquela época era assim. Sempre foi assim até hoje. Então, ela vinha, né? Para casa. Devia ser umas duas e pouca da manhã. Aí, quando chegou em um determinado lugar, a Carla se despediu dela. Foi para a casa dela e ela veio para a casa dela. Quando ela chegou em um determinado lugar lá, né? Próximo da casa dela. Havia um bar, né? Que ficava um pessoal lá jogando sinuca. Bebendo cerveja. Aquela galera, né? Que gosta de beber. Aí ela veio, né? Aí, quando ela chegou próximo desse bar, que tinha essa sinuca. Que ela vinha subindo as escadas. Né? Porque, no caso, é aqui no Morro do Macaco. Aqui em Vila Isabel. Aí tá. Aí ela vem. Aí ela disse que quando chegou em um determinado lugar, assim, faltava pouco para que ela chegasse na casa dela. E aí ela viu em cima da sinuca um homem muito grande. As pernas do homem arrastavam. O homem deitado em cima da sinuca. E aí os pés do homem arrastavam. Aí quando ela viu aquilo, ela achou que... Era alguém, né? Que tinha ficado ali bêbado, sei lá. Quando, de repente, ela se aproxima e aquele cara levantou. Era um homem muito alto. E aí ele começou a falar. Só que ela não entendia nada do que ele falava. Parecia, assim, uma linguagem africana ou... Ela não sabe explicar. Ela não entendeu. E aí ela paralisou. Ficou ali, um tempão, sentada na escada. Mas ninguém vinha, ninguém subia, ninguém descia. Ela ficou ali. Baixou a pressão e ela ficou ali. Até que deu umas horas, né? Falou que estava quase clareando o dia. Aí quando ela viu que não tinha mais ninguém lá. Aí ela correu para casa. Essa minha amiga, ela acredita muito nessas coisas, entendeu? Até porque ela também presenciou várias coisas. É isso, gente. Eu acredito nela porque... Do jeito que ela me falou. Era difícil, muito difícil, não acreditar no que ela falou. Mas eu tenho outros relatos também para contar, né? Outras coisas que aconteceram comigo. Então, valeu aí, gente. Boa tarde. Muito obrigado, Eliane, Margarida e Silvia. Gratidão, amigas, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem ver seus relatos pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal. Deixando o like, compartilhando. E vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho